opa de volta com mais um vídeo por aqui na cabine da voz hoje tem comercial para carro de som para vendas de salgados fritos e já congelados é só colocar no forno esquentar e saborear dá até água na boca né então se embora para o comercial mas antes para você que ainda não se inscreveu no canal cabine da voz se inscreva vai ativa as notificações deixa o seu like nesse vídeo e comente de qual cidade você está assistindo beleza então se você estiver precisando de um comercial para veicular em sua cidade para vendas de salgados fritos congelados entre em contato aqui com a cabine da voz através do whatsapp 33984607567 ou 33984462007 vamos que vamos então se embora para o comercial de hoje esta música o cliente já enviou para gente né pronta é um link de um cantor aí a gente colocou a música que o cliente escolheu aqui é assim o cliente escolhe a música e a gente coloca tá jóia magalhães salgados tem o melhor salgado da região aproveite estamos aqui na sua rua temos qualidade preço especial magalhães salgados aqui tem salgados fritos e já congelados só esquentar e saborear por um preço especial 25 unidades por apenas 10 reais vai fazer uma festa aceitamos encomendas de salgados entre em contato no whatsapp 11 9 é isso aí pessoal este comercial foi produzido para vendas de salgados no carro tá e é um comercial que ficou com 1 minuto e 3 segundos o tamanho com a música no finalzinho aqui tá jóia precisar é só entrar em contato aqui com a cabine da voz que vai ser um grande prazer produzir o seu comercial valeu pixel vale refeição e se precisar a gente faz também o off tá envia o off para o cliente inserir a música beleza ou enviamos o comercial prontinho já com a música magalhães salgados tem um ótimo atendimento e uma variedade de salgados que é um sucesso sigam nossa página no instagram até o próximo vídeo se deus quiser um forte abraço valeu